E aí pessoal, beleza? Bom, bem-vindos aqui no meu canal e no vídeo de hoje a gente vai falar do mapa Revelations, o último mapa que lançou do Black Ops 3. Ah, Gatenek, teve os Zombies Chronicles? Sim, teve os Zombies Chronicles, mas é o último mapa meio que da, entre aspas, cronologia aí, beleza? Então, nesse mapa aqui vai ter muita coisa pra comentar, então sem mais delongas, vamos logo pro vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Your death is the singing I hear when I'm dreaming And the bell I'll be ringing When I sing for you Pain isn't the only Gift I'll give you slowly I will return when more demons have been bred It will not take long Your pain is the one thing That I'm feeling inside me That I haven't had inside before you You're just as I see I feel the only thing I feel the only thing I'll never be And the bell I'll be ringing When I sing for you I'm dreaming to be more I'm dreaming to be more You're not I'm dreaming to be more Antes de qualquer coisa, se a gente tá em Revelations agora, significa que finalmente os Primes chegaram a casa depois de tanto trabalho pra pegar as almas das suas próprias versões. E se a gente tá na casa, a gente tem que falar antes de Agartha. Então pessoal, eu deixei de passar alguns rádios da Zit Bonoshimi e da Grodkrov, porque ia ficar mais confuso do que a história já tá, bem complicado de entender, então se eu botasse os rádios naquela hora, a cabeça de vocês eu acho que ia dar mais nó do que tava dando. Então eu acho que compensa falar mais nesse mapa aqui da Revelations, certo? Então como a gente tá em Agartha, eu vou listar aqui todos os acontecimentos e momentos e situações que ocorreram em Agartha até chegar ao mapa Revelations pra vocês ficarem a par da situação. Vocês lembram lá que eu falei da máquina de estados numa das partes anteriores? Por que que eu falei da máquina de estados? Porque, como eu vou repetir de novo aqui porque é melhor pra vocês pegarem essa noção, a máquina de estados não necessariamente inclui o tempo pra tomada de decisão e sim suas ações e consequências. É aquele exemplo famoso lá que eu dei pra vocês da porta, enquanto a porta estiver fechada e ninguém tiver uma ação de abrir a porta, ela pode passar vários anos ali que ela vai continuar no estado fechado, certo? Tá, mas e daí, HTNX? Você já falou lá duas vezes, já falou a segunda vez agora. Ora, vamos lembrar aqui que eu falei que Agartha não possui influência do tempo. Então, diferente das timelines, lá em Agartha o tempo não passa. Por isso que eu preciso utilizar a teoria da máquina de estados, já que a gente pode fragmentar Agartha em momentos, em certas situações, que ocorrem devido a certas ações e consequências, e não em datas e anos, que são variáveis diretas no tempo. Quando eu faço uma ação, eu não necessariamente tenho o tempo envolvido de forma direta, entenderam? Não é passar 20 anos que as coisas vão mudar, e sim eu pegar e fazer uma certa ação. Entendeu? Tudo bem que tem a influência do tempo de forma indireta, mas não direta. Se fosse direta, não daria pra aplicar isso pra Agartha. Então, vamos ver o que acontece com Agartha, com algumas ações e consequências, até a gente chegar na história principal que acontece em Revelations. Certo, gente, lembra quando o Maxis, lá no final da Buried, da timeline original, busca a alma da Samanta e meio que toca um dane-se ali na terra, da timeline original? A Samanta, a partir daí, vê que o Maxis estava corrompido e pede ajuda na Origins, na dimensão 63. E após o final do easter egg, a Samanta escapa de Agartha e o Maxis drone vai pra casa. Esse foi o primeiro ser que chegou na casa. Ah, mas, Agatenec, você falou que a Samanta já estava em Agartha antes, como ela não foi a primeira? Até o Maxis, da timeline original, estava lá, então como que ele não foi o primeiro a chegar na casa? Pessoal, calma lá. Olha o tamanho de Agartha, não é só aquela casa que estava lá, né, gente? Dá uma olhada no tamanho todo do negócio aí. Maxis. Ele foi o primeiro. A espécie que construiu para ele em volta em World War I de alguma forma desfazia ele do que o influência do Element 115. Ele abriu o portal entre os mundos e... ...e... ...é... 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 Certo, visto que o Doutor Monti transforma o Maxis Drone na versão física da sua dimensão, que é a da Origins, o Maxis fica preocupado com a Samanta e assim o Doutor Monti recupera a alma da Samanta que tinha escapado e traz pra casa novamente. Porém, Monti percebe que a Samanta que tinha escapado da Origins e dado ordens pros primes acabou ficando corrompida no processo e acabou sendo influenciada lá pelo Aether Sombrio. Logo, o Monti afasta a Samanta do Maxis e da casa e precisa tomar algumas ações necessárias. Ela pode ter sido voltada para mim, mas eu vejo que ela não é como ela estava. Em meses recentes, ela nem disse uma palavra. Quando ela fez, foi só para citar por ele, para chamar o seu nome. O que eu fiz? Esse rádio cai de forma certinha na descrição que o Maxis fala que a Samanta estava corrompida e por isso que o Monti precisou isolar. Provavelmente, nesse caso, ela chamava pelo Shadow Man a esse ponto. O Maxis acaba ficando isolado por um tempo na casa, questionando e torcendo para o que o Richthofen Primes, da dimensão da Origins, que seria a 63, continuasse com o plano. Em esses dias escutados, eu me encontro com a esperança que ainda há um caminho para dar as coisas certo. Embora minha compreensão do Aetheral permanece limitada, eu estou convencido que a manipulação das fieldas energéticas dentro de toda a matéria é vital para uncovering a dimensão da sua própria dimensão. É a minha esperança sinceramente, que em algum lugar, em um reino além, minha amada Samanta ainda mora. Eu só posso orar que o Edvard tenha o courage de cumprir o vôo que ele fez todos esses anos atrás. Nesse meio tempo, até o Monty resolver as pendências da Samanta, o Maxis, isolado, fez com que ele aprendesse diversas coisas sobre as diversas timelines e, dentre elas, ele aprendeu sobre aquela base zero que o grupo dos Victis tinha usado para pegar o Cronório. Após algum tempo, o Dr. Monty retorna à casa com a alma da Samanta Pura e pede para que Maxis seguisse os seus planos e assim pudessem resolver os problemas do multiverso e todas essas histórias que a gente contou até aqui. O Monty, apesar de saber da maioria das coisas, ele vê que está meio que perdendo o controle do seu poder. Então, assim, ele se preocupa cada vez mais com a chegada dos Apoticons, que estão tentando achar brechas aí para entrar em Agartha. E conta com Maxis para ajudar com o seu plano. Ele me explicou tudo. Ele me explicará tudo para você. A sua presença, defesa lógica, defesa razão, ele me disse que ele iria ajudar. Eu não podia refutar. Continuando a história aqui em Agartha, o Maxis tenta coletar o Cronório por si próprio. Porém, a instalação da base zero só poderia ser acessada por seres que possuem alma. Logo, o Maxis não podendo fazer isso, ele delegou essa função do Cronório para o Richthofen Primis, que delegou essa função para os Victis. E assim, o Richthofen, enquanto os Victis iam lá pegar o Cronório, começava a sua jornada de pular em timeline para timeline. Após pegar a chave de conjuração lá na Shadows of Evil, o Richthofen coleta sua alma na dimensão 2210 e envia para o Monte antes dele ir para The Giant e se encontrar com Dempsey, Nicolai e Takeo. Depois de algum tempo, além da alma da Samanta Pura, a alma do Richthofen da dimensão 2210 chega na casa e Monte faz a personificação lá do Ed, que a gente vê no final da cutscene da Origins. E assim, Monte fica entertendo as crianças trazendo brinquedos. A realidade itself está mudando. Eu me encontro refletindo em memórias que não estou mais seguro de minha própria. Beyond a window, eu vi uma terra de terra que se estivesse longe como o olho pode ver. Eu vi uma escurva visitada na Terra. Eu vi as crianças que se estivesse em frente de meus olhos. Nesse rádio, a gente vê que o Monte já trouxe de volta a Samanta e que o Richthofen Primes já enviou sua alma lá da dimensão 2210. Mesmo sabendo que o plano está indo de acordo, como dito no rádio, o Maxis tem meio que um pé atrás do que vai acontecer quando tudo estiver terminado. E depois de muito trabalho, o Richthofen Primes envia finalmente as três almas estantes. O Monte personifica as três almas e agora Dempsey, Nikolai, Takeo, Richthofen e Samanta têm suas almas coletadas e estão na casa em formato de crianças. Que criança seria a versão mais pura de você. Por isso que elas estão em formato de alma. E aí a gente chega na cutscene inicial do Mapa Revelations. Ok, uh, let's recap a bit, shall we? This was meant to be a new start, really. A perfect world. Free from all the evil that had corrupted each and every corner of the known and unknown universe. It was going to be a place of safety for the kids. The little yous. You, little... Well, so far, so good. But things started to go wrong soon after you arrived. Now, I can understand your initial shock coming face to face with Maxis. Especially after so long. But you did the right thing. You followed the plan. You brought the summoning key here. And you destroyed that bloody machine once and for all. After that intro, we see that after the Primus recolheram the almas necessary, Dr. Monty finally has all the almas that he needs so that he finally could isolate Agartha from the rest of the entire universe and timelines available. So, the Apoticons would be trapped in these timelines available and would never have to go back to Agartha. But, Agatenec, and why the almas? Well, I believe that this would be like if it were a premium for the Primus and Maxis, in the case, with the Alma of Samanta, for conserting all the messes that they did in the universe. Além of that, Monty would need someone to do the work, between aspas, to say, it's clear that this would only be possible if Monty had a good time with the four and Maxis, in the case. But, about this, I'll talk about it later. Another interesting thing is that when we see a sirene to play, it means that someone is coming to the teleport of the house. Or, we can conclude that when we touch a sirene in the cutscene final of the Origins, in fact, it doesn't occur immediately after the Easter Egg of the Origins ends, but, a lot of time after we capture some almas and send them to the house. from that day forward, they knew that Samantha would keep them safe. Forever. Getting everything wrong. I told you before that your eyes should be blue. It's my turn, Eddie. I can do whatever I want. But, you don't even know how to play properly. Girls don't know enough about zombies. Put the toys away, children. Make sure the windows are locked before you come down to the basement. We'd better do what your dad says. I didn't even get my turn. Tomorrow, Eddie. You get to make the rules. I promise. Come on, Fluffy. I wish the heroes and our stories were real, Sam. I know what you mean. But we will make everything okay. My dad says he has a plan. So, not necessarily the final cutscene of Origins is right after the end of Origins. In fact, they are completely different moments. The cutscene of Origins probably is showing at the moment that they are rising some souls from the kids and as I already said, the final cutscene is not necessarily after the end of the map. In fact, it's very contrary. The evidence shows that this cutscene occurs in the final of the Grodd Kroav when Richthofen envia the rest of the So, you can see that there are the Ed and Samantha. Probably they are rising with the Dempsey, the Nicolai and the Takeo all of them. Interesting, isn't it? So, let's end with the rest of the cutscene of the Revelations. Maxis went and bulged everything up. Please, you must help me. He heard voices, you see, calling to him. Only together could we prevent the destruction of your world? It wasn't really his fault. You know, he hasn't actually got his soul yet. All I got was a brain. Anyway, the key thing, as in, the thing that is key, is that Maxis fiddled around with the summoning thing, and accidentally released an even bigger bastard. someone even I didn't know was in there. The Shadow Man. The one and only original Harbinger Doom. so I'm going to be absolutely truthful with you. Things have got way too far out of control. This isn't any vague evil. We're talking about the Apothecons, the most powerful and evil entities in all the existences that never existed. And now they're here. In our perfect way. I'm not going to sugarcoat things. It's a fucking shit show. Parecia que tava tudo bem, lá, tal, mas algo acontece mais na intro. O Maxis, que não tinha só a alma na casa, acaba sendo manipulado pelo Shadow Man, que tava escondido na chave de conjuração, e o Maxis acaba libertando o Shadow Man e assim ele tem a garta inteira pra que ele pudesse libertar de vez os Apothecons e assim finalmente voltarem pro lugar da onde eles foram banidos. Os Primes assim teriam uma última missão, salvar a garta das mãos dos Apothecons e assim derrotar de uma vez por todas o Shadow Man. E aí começa a gameplay da Revelations. Nessa gameplay, Maxis que acabou fazendo besteira de libertar o Shadow Man e Sofia libertada lá da dimensão fraturada da Gorodicrove, ambos vão ajudar os nossos quatro heróis. Então, depois de completar todos os passos do easter egg, a gente tem o final. E vamos ver como é que acabou as coisas aqui, certo? É hora de terminar isso. O que não tem que ter passado nesta momento? Está bem. Ours? A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou explicar o raciocínio, tá? Então vamos seguindo aí. Resolvido o problema das fendas e das dimensões fechadas, Monty esperava que os primes desaparecessem por completo, já que a dimensão deles não tem mais conectividade nenhuma com a garta. Porém, Dempsey, Nicolai e Takeo, a mando de Richthofen, tomam os frascos de sangue que eles estavam guardando para até agora, e assim, tomando o sangue de outras vidas de outras pessoas de dimensões que já foram fechadas, acabaram se mantendo em a garta por algum motivo. Isso causaria um paradoxo, e com esse paradoxo, o risco iminente de novas fendas abrirem seriam enormes. Com o risco iminente de novas fendas do passado se formar, por causa do paradoxo, o Dr. Monty resolve criar o Ciclo, deixando eles lá na época da Grande Batalha, no século do ano de 1200, onde eles batalhariam a Grande Guerra entre os Apoticons e os humanos, e com isso, os primes garantiriam a vitória dos humanos lá nos anos 1200, e assim poderiam viver o final de suas vidas naquela época. Mas, peraí, como eu tinha dito na parte da história lá da dimensão 63, um grupo de quatro heróis salvam os humanos na guerra contra os Apoticons, e depois pedem para o Rei Lobo construírem o castelo. Então, pessoal, na verdade, esse grupo de quatro heróis eram os primes. Sim, exatamente. E aí que vem as coisas interessantes no final. Monty, para consertar os paradoxos, acaba enviando os primes lá para a época de 1200, para que eles pudessem combater o mal ancestral. E nisso, eles teriam sua história terminada após salvar o Rei Lobo de Deraizendraha e mandar construir o castelo. No caso, eles provavelmente puderam morrer de velhice ou algo do tipo ali nos anos de 1200, ou até no começo dos anos de 1300. Depois de vários séculos, os primes nasceriam mais para frente, já que a gente está chegando na época dos anos de 1800 e 1900, e se reuniriam de novo para que Origins acontecesse, e isso aconteceria sucessivamente num ciclo sem fim. Mas, Agatenec, você não disse que o Monty era um ser que provavelmente tinha boa vontade e tals, e com isso prezava pelo bem do universo? Então, jovem, eu tinha dito isso, mas parece que era essa a impressão de que o Monty queria passar para a gente. A gente vê em alguns trailers que ele não se importa nem um pouco com as crianças, e nesse trecho aqui da cutscene final, ele praticamente chama os primes de merda, vamos dizer assim. Sobre as crianças, eu acredito que elas são representadas pelos brinquedos na cutscene final lá, que o Maxis e a Sofia acabam derrotando os Apoticons, e elas são sim sacrificadas. E por que eu penso isso? Por que elas precisam ser sacrificadas para que no próximo ciclo, o Richthofen e o resto do grupo dos primes tenham que capturar novamente as suas almas, para passar o B3 de novo e o ciclo se fechar novamente? Mas, então por que tudo isso do Monty? Então, talvez a resposta dele de agir estranho e não parecer a pessoa tão boa quanto ele parecia, pode ser que está no seu maior inimigo, o Shadow Man. Vamos a algumas frases dele, do mapa, para a gente ver o que o Shadow Man acha do Dr. Monty. Só avisando isso, tá gente? Isso não significa que o Shadow Man seja bom, só significa que talvez o Dr. Monty também não seja. A gente tem a certeza que, no caso, o Shadow Man não é bom, por exemplo, porque em Shadows of Evil ele engana o quarteto do mapa. Então, vamos ver aqui o que ele fala, mas não significa que ele seja um ser bom, vamos dizer assim, que preza pela humanidade. Dr. Monty é só um dos muitos nomes que ele é conhecido por. O grande dragão, o Espírito, o que ele faz? 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 Ele não é mesmo um real Dr. Eu sei o que você fez, Ritofen. Eu sei que você encontrou o Crenorium. Você tem sufrido muito tempo. Por que você não abraça o calo do Apothecão? Você sabe que você morreu muito tempo, não é? Você viu o Crenorium. Você viu o Crenorium. Você não percebeu? Eu sei o Crenorium. Você sabe que Ritofen é um amigo de mim. Eu sei que ele é um amigo de mim. A gente viu o Crenorium. E o Crenorium. E o Crenorium. Mas, em um momento, ele fez tudo o que eu lhe disse. Eu espero que ele lembre a promessa que ele me fez. Esse último áudio, inclusive, tem muito a ver com o Richthofen Ultimis, lá da timeline original, já que lá ele foi corrompido pelo MPD e queria o controle pra ele, lembra? A gente percebe que claramente o Shadow Man também tá desesperado e quer sair dessa supremacia do monte. Mas é aquele negócio que eu te falei, na Shadows of Evil, ele engana o quarteto de lá, então a gente sabe que o caso, o Shadow Man e os Apoticons, eles estão tentando virar os primes contra o monte, é basicamente por puro interesse dos Apoticons, não é porque eles querem algo bom pra humanidade, nada desse tipo. No entanto, algumas coisas que o Shadow Man fala me parece verídico também, incluindo a parte que o Dr. Monte manipula as pessoas. Além disso, a gente tem outras cifras que talvez possam mostrar que o final da Revelations não foi um final que saiu bem, assim como os primes queriam. Abre aspas. Embora eles descobrissem o caminho, os primes irão falhar. Fecha aspas. Essa cifra do mapa Shadows of Evil claramente fala que mesmo que os primes saibam o caminho, eles vão falhar. Interpretando isso, mesmo com um Cronorion dizendo passo a passo o que eles devem fazer, os primes vão falhar em seu sucesso de garantir um futuro melhor. Abre aspas. Eu sou o último de nós, mas eu irei me juntar em breve com vocês, meus amigos. Aí, fecha aspas aqui, ele dá como se fosse duas tossezinhas, beleza? Abre aspas. A morte está próxima. Eu espero que o que nós fizemos não volte e ferre com este universo. Obrigado Deus que nós iremos partir, porque se Monte encontrar esse lugar, nós estaríamos em um mundo de merda. Talvez com todos nós partindo, as crianças vão realmente estar salvas. Assinado D. Fecha aspas. Esse D provavelmente se refere ao Dempsey, e a gente percebe que ele, após o ciclo, sabe que o Monte não é essa pessoa tão boa como ele aparentava ser. Percebemos que na cutscene final, o Monte acha negativo, algo negativo, o livre-arbítrio dos seres humanos, já que a possibilidade de um ser humano poder escolher o que faz, faz com que o ciclo do Doutor Monte fique sempre em ameaça. Então a gente já percebe que ele não é um cara que trata bem os seres humanos, não. Ele não gosta que a humanidade pense de forma livre, e tudo isso só pra manter o seu ciclo de poder. Agora a única coisa que falta falar é se existe uma boa vontade nele ou não com a humanidade. E bom, recapitulando o que eu tinha dito antes, eu falei que era meio que uma boa vontade do Monte de deixar os Primes e a filha do Maxis ter a alma deles na casa em forma de criança, mas depois de todas essas evidências, a gente percebe que o Monte talvez não tenha essa boa vontade com os seres humanos. Então, capturar as almas deles teriam algum motivo por trás? Vamos a alguns rádios da Gorod Krovi pra gente descobrir isso. E os outros lugares são mais unidos. Há um pouco 12 diferentes designidades. O ponto que eu estou fazendo é que vocês não são nem um tipo de uma forma de snowflakes. Vocês foram fragmentados por uma quantidade de diferentes realidade, mas cada e todo é basicamente o mesmo. Vocês são todos vocês. O lia, o braggart, o dronco. O que não sabia o que ele tinha, até que ele foi embora. O bom soldado. Nunca desistiu a ordem, nunca derrotou o protocolo. Ainda não derrotou o mesmo. O servidor leitoso. Um guerreiro de tempo, criado de tarde, ou criado de tarde. Criado de tradição morta. Para o homem, filho, derrotado por uma vida perdida com conhecimento. Vivendo como uma alma que está perpétuamente derrotando. Isso é muito importante, tá? Aqui ele fala que, mesmo após várias timelines e fraturas no universo, uma versão sua é uma versão sua. E isso é muito importante. Nesse caso aqui, do espelho, é algo interessantíssimo. que pode dar para a gente a chave principal do plano do Dr. Monte para manter esse ciclo. Aliás, isso é uma teoria que eu pensei para fazer para esse vídeo aqui. Enfim, vamos continuar aqui. Se o Dr. Monte tem a alma de uma pessoa, e como ele mesmo diz, que um espelho quebrado tem vários reflexos de você, mas você continua sendo você, independente do reflexo. Logo, se você der um pedaço desse espelho, ou seja, a sua alma, o Monte pode controlar... Controlar não, mas ele pode ver todos os movimentos que essa pessoa que lhe entregou a alma faz em qualquer timeline. Portanto, gente, a alma de cada Primis e da Samanta, na minha opinião, é para que o Monte pudesse saber de alguma forma se em alguma timeline existente existe alguma versão do Richthofen, do Dempsey, do Nicolai, do Takeo e da Samanta, tentando abrir alguma brecha para a Garta, e assim o Monte poderia isolar a Garta para sempre dos Apoticons, desde que ele pudesse ficar de olho em cada um do pessoal marcado por ele. Então, no caso, não é uma boa vontade do Monte, como vocês puderam perceber. Então o Monte, para garantir o seu poder sobre a Garta e as timelines, ele acaba interferindo e fazendo as suas coisas para que o ciclo ficasse mantido, e com esse ciclo, o Monte ficaria de boa no seu mundo perfeito, e assim a humanidade jamais teria livre arbítrio e viveria condenada nesse ciclo para sempre. O final da Revelations é um final ruim para a humanidade. Mesmo que os Primis derrotem os Apoticons, o Monte sempre vai sair vencendo. Richthofen sabe que ele está sendo vigiado e não pode combater o Dr. Monte. Não tem como eles vencerem em hipótese alguma quando a gente chega no final do mapa da Revelations. Então ele ganha tempo. Na verdade, melhor. Ele ganha um ciclo. Um ciclo a mais para quem sabe da próxima vez algo diferente aconteça. E talvez os Primis tenham força suficiente para tentar alguma investida. Beleza, mudando um pouquinho de assunto agora. Outra coisa que eu não cheguei a ver se alguém comentou algo sobre esse tipo ou não. Mas para mim sempre teve uma dúvida se o ciclo do Zombie sempre foi assim. Sempre ocorreu dessa forma. Sempre aconteceram as mesmas coisas. O que pessoalmente eu discordo. Minha opinião aqui, tá gente? Acredito eu que antes do ciclo que a gente vê ali no Black Ops 3, existia uma timeline sem interferência do Dr. Monte. E a partir dessa interferência começou esse ciclo imposto que a gente conhece. Vamos aqui a alguns rádios para mostrar essas evidências, tá? No começo, e acredite-me, havia um começo. Tudo estava em seu lugar adequado. O tempo era linear, só como deveria ser. Mas uma coisa pequena chamada Element 115 mudou tudo isso. Especialmente quando... O que foi de novo? Sim, quando o grupo 935 surgiu. Quando eles começaram a brincar com isso, eles pegavam tudo tudo. 115 não deveria nem existir na sua dimensão. Mas, sem nada, aqui estamos. Então a gente conclui por esse rádio que, antes de existir esse ciclo imposto pelo Monte, existia uma timeline zero. Eu vou chamar aqui de timeline zero, ok? Em que o tempo era linear e a partir do momento em que essa timeline inventou o teleporte, o Dr. Monte percebeu que ele precisaria agir. O tempo que as pessoas teleportaram pela primeira vez, você mudou as regras. Como eu deveria manter a atenção se você continuasse movendo as peças? Mesmo quando você era apenas um pequeno problema, brilhando na parte do lado da existência, eu tentava te dar um pedaço ou dois. Eu te disse isso, não? A cajada de armas, as pequenas coisas aqui e lá. Eu sempre tento te dar um pouco de ajuda, sem me dar muita atenção para mim. O que é, não é, eu não posso simplesmente magicar as coisas do meio do meio. Eu preciso manipular as coisas que já existem em sua realidade. Como os perc-drinks. Eles eram coisas originalmente cozidas por Grupo 935. Eu simplesmente... Eu simplesmente usava para mim mesmo. Eu realmente não sei como eles funcionam. Eu, eu sinto... As para as canções... Don't get me started. Aqui, tem mais uma prova que o Monty precisou agir, e também precisou agir pós-Buried também. Sim, eu estou repetindo esse áudio de novo, para uma melhor compreensão, tá? O que é? Ele foi o primeiro. O navio que você construiu para ele em volta em World War I, de alguma forma ele guardou da influência do elemento 115. Ele abriu o portão entre os mundos e... Bem... É onde e quando o barco realmente foi teto. O mundo dentro do mundo foi tornado de novo e fora. Se você puder imaginar uma coisa assim. Então... De qualquer forma... Foi por aí que eu fui forçado a entrar. A questão é... A timeline que a gente vê no Cronorion, que a gente pode ler, o Monty ajudou o 935 a criar os perks. Mas naquele rádio, o Monty pega a ideia dos perks do 935 e usa para o seu próprio bem. Então a gente pode concluir que o Cronorion, ele já é e ele já está numa timeline imposta num ciclo. Mas... O que garante que a timeline que a gente vê, que é chamado de praticamente timeline original, é realmente o começo de tudo? Até porque, quando existem mudanças de estado, lá na minha teoria da máquina de estado, as timelines mudam. Ou seja, o Cronorion muda. Então, para mim, existia uma timeline zero até o ano que o grupo 935 inventou o teleporte. E a partir daí, essa timeline deixou de ser natural e começou a ter a interferência do Monty. E assim, a timeline zero virou a timeline original que a gente conhece. Quando usaram o teleporte e inventaram, lá em 1942, na timeline original, o Monty acabou se sentindo forçar a mudar a timeline que existia. Aqui, esse rádio mostra em que o Monty ajuda o 935 a criar as tecnologias. E, como eu falei, segundo o Cronorion, isso confirmaria que o Monty ajudou o 935 a fazer as tecnologias. Mas, como eu tinha dito, como existe uma espécie de timeline zero, o que garante que o Dr. Monty ajudou o grupo 935 a criar essas coisas na timeline zero? O próprio Monty falou em um dos rádios, que passei agora há pouco, que quem inventou os perks foi originalmente o grupo 935 e que ele só usou em seu favor. E, só para quem está duvidando sobre o que eu estou falando do Cronorion mudar, aí não vai ter jeito, tá? Mas eu preciso falar, no Black Ops 4 a gente descobre que sim, o Cronorion está sujeito a mudanças. Então, se ele mudou quando eu for falar lá no Black Ops 4, por que não o Cronorion era diferente antes de a gente conseguir entender todo esse ciclo imposto no Black Ops 3? Se vocês acham que está complicado, calma, tá gente? Fiquem tranquilos. O Monty fala também que ele ajudou na criação da caixa de armas, dos desenhos das paredes nas armas, nos drops, nas máquinas de chicletes. Mas em nenhum momento ele falou que ajudou a criar o teleporte. Isso significa que o teleporte em qualquer timeline é de 100% mérito do grupo 935. Então, vamos analisar a partir desse ponto. Ora, o que vocês acham mais fácil de construir? Uma máquina de teleporte que pode levar pessoas de lugares para lugares ou até mesmo em dimensões diferentes? Ou uma bebida dopada com 115? Acredito eu que o mais fácil de construir é a bebida dopada com 115, certo? Então, na minha opinião, nessa timeline zero, o Monty, assim como o grupo 935 criou o teleporte, o Monty não ajudou o grupo a criar as coisas não. Até porque as caixas de armas e os perks não são mais difíceis de criar do que um certo teleporte, por exemplo, correto? E até os desenhos das armas da parede, até os vikts lá na buried conseguiram montá-la. Então, seria difícil algum cientista do 935 fazer isso também? Agora, sobre os drops e a máquina de chiclete, aí sim, eu acredito que seja mérito 100% do Monty. Mas veja bem, para resolver os easter eggs do Black Ops 1 e do Black Ops 2, a gente não precisa necessariamente usar nenhum dos drops para resolver o easter egg. Muito menos os chicletes. Ah, mas a Gatenek, na Moon a gente recebe a Death Machine e na Ascension também. Sim, é verdade, jovem. Mas a gente necessariamente precisa utilizar a Death Machine para passar para o próximo passo? Não. Então, mesmo se eles não recebessem a Death Machine, não faria diferença, porque dá para a gente completar o easter egg do mesmo jeito. Lógico que é mais difícil, mas não é impossível. Então, não faz diferença. Então, nesse debate aqui que a gente está tendo, a gente pode ver que tem indícios de uma timeline zero sem interferência do Monty. Mas a partir do momento que essa timeline inventou o teleporte, o Monty vê que isso pode ser uma ameaça dos Apoticons. E ele acaba criando uma nova timeline zero, que se chamaria de timeline original. E aqui, nessa timeline, acontecem todas as coisas embutidas no ciclo, junto com a dimensão 63, a da Origins e tudo mais. E, aliás, por que vocês acham que os Zombies Chronicles têm a máquina de ciclete do Dr. Monty? Por que a gente tem bonecos em Verhuct nesse novo remaster e a gente até pode ver o Shadow Man em Ascension? Isso porque, agora, a timeline zero virou a timeline original, que está sendo interferida pelo Monty. Para que, assim, o ciclo se feche de forma completa. E, como a gente agora tem uma timeline zero, então a gente vai voltar agora a fazer o diagrama completo da máquina de estados da história Zombies. Lembrando que estados diferentes não significa timelines diferentes, e sim a mesma timeline, só que ela está quebrada ou não dependendo das ações. Por exemplo, só para facilitar, vou dar mais um exemplo aqui, tá? A gente tira uma foto de um vaso normal e desse mesmo vaso depois quebrado. Isso significa, nessas duas fotos, que são dois vasos diferentes? Não. Eles são o mesmo vaso, mas em momentos diferentes. E é esse raciocínio que eu penso quando a gente está falando das timelines. Então, os estados, eles são meio que como fotos em que elas se encontram de formas diferentes. Então, por que a gente não faz esse diagrama por tempo? Como eu já tinha falado, porque a gente não tem como incluir a garta em um diagrama que o tempo rege de forma normal. A garta é atemporal. Então, praticamente é necessário a gente usar esse diagrama de máquinas de estado, para a gente classificar a garta e as timelines não por tempo, e sim por ações e consequências. E até a garta mesmo, tem a garta no estado normal e fraturado. Como a gente vê durante a gameplay do mapa revelations. Vocês podem ver que é o mesmo lugar, só que estão em dois momentos diferentes. Mas isso não significa que duplicaram as agartas, certo? Na verdade, é o seguinte. Como a gente não pode falar em tempo em agarta, então a gente só pode falar em ações e consequências. Então daí eu tirei essa teoria toda da máquina de estados. De qualquer forma, o esquema como eu enxergo a história Zombies inteira é esse esquema aqui que eu estou mostrando na tela. A gente inicialmente tem a timeline zero, sempre representada no vermelho, onde o monte acaba percebendo a criação do teleporte e as viagens no tempo. Então ele altera a timeline zero para a timeline original, para coexistir com as derivadas, que no caso seria, por exemplo, a dimensão 63. A partir disso, acontece o final da Buried e a Samantha vai para Origins com acesso ao lado Aether para pedir ajuda. Com isso, os Primes vão tentar consertar as besteiras da timeline original. Porém, o Maxis da Origins, que chegou em agarta lá na casa, começa a seguir o plano do monte e contata o Richthofen Primes, que é o da Origins. E a partir daí, o Richthofen viaja entre várias timelines e até mesmo na dimensão 63 e começa a botar o seu plano em prática. Ele volta para a timeline original e acaba atirando na sua própria versão 1.0. Depois desse tiro, a timeline original vira uma timeline fraturada, onde a gente vai ter os mapas de Zetsu Bonoshima, The Giant, Gorodikrove e Derais Indraha. Depois de ir nas fraturas, pegar as almas das versões dos Primes, para tentar consertar tudo, acontece uma batalha e uma agarta fraturada, em Revelations. No final, os Primes vencem os Apoticons e Monte os mandam para o começo da timeline da Dimensão 63 e da Original para que eles iniciem novamente esse ciclo e não causem um paradoxo. E esse é o ciclo que o Monte nos impõe durante o Black Ops 3. Richthofen e o restante do grupo estão condenados para sempre a viver isso aí para que o Monte desfrute seu poder em agarta e nada possa oferecer perigo para ele. Como vocês estão vendo, esse retângulo vermelho é o que cobre o cronório inteiro que foi lançado pela Treyarch nas timelines oficiais. Esse quadrado vermelho, esse retângulo vermelho, é basicamente o ciclo inteiro do Black Ops 3. Ufa! Depois de tudo isso daí, vamos para uma análise aqui da música The Gift, que também é muito importante para a gente entender a história. E repito, se você não entendeu e quiser repetir as partes dos vídeos, não tem problema, porque é complicado mesmo. Então é isso aí, vamos para a análise da música. A CIDADE NO BRASIL Nessa estrofe a gente tem duas pessoas, o ele e o eu, quando o verso fala que está reinando dentro de mim. Bom, a gente pode dizer que ele é o Shadow Man reinando na tempestade, como a gente viu em Revelations. E também ele está reinando dentro do Richthofen, que pode ser interpretado como o Richthofen Ultimis, quando acontecem as coisas dele tocar o MPD. A CIDADE NO BRASIL Aqui basicamente o eu da música, o que está sendo representado pela palavra eu, que seria Richthofen, ele quer um final em que ele quer derrotar um certo alguém. Por isso que ele quebra os espelhos e faz as bagunças nas timelines. Porém, ele sabe que ele não tem capacidade ainda de combater esse certo alguém. Essa estrofe é meio controversa, já que Room pode se referir a quarto, mas também pode ser como local ou sala. Na minha opinião, deve ser interpretado como sala ou local no caso, já que uma sala pequena seria a sala do MPD da Moon. E quando Richthofen toca o MPD, ele começa a ouvir o Shadow Man lá na timeline original. E no caso, a parte do levando você embora, significa que os Apoticons querem derrotar o monte e levar ele embora lá do local de Agartha, tirar ele de lá. Aqui a gente basicamente descobre contra quem o Richthofen quer derrotar, basicamente. Não é o Shadow Man, até porque eles já fazem isso milhares de vezes no ciclo da Revelations. Quem o Richthofen quer derrotar é o Dr. Monte. Por isso que a música diz que ele vai fazer isso lentamente, porque não vai ser nesse ciclo, nem no próximo. Só talvez daqui 20, 30, 40 vezes que o ciclo acontecer, milhares de vezes que o ciclo acontecer. Só quando algo diferente ocorrer. Já tem que entender, já que o ciclo de agrado, vai ficar no limite de tempo. Segundo a vida de agosto, com o ciclo de agosto, com os caminores de agosto, com o ciclo de agosto, com o ciclo de agosto. Já me diz que eu amo encontrar o ciclo de agosto. Já vem ter tempo para fazer isso, semelhança, continuar com as coisas que as coisas semelhanças. E os acordos dos filhos, vão ficar no ciclo de agosto e agostas de assim. Temos aqui mais uma estrofe na qual o Richthofen quer entender melhor uma forma de derrotar o Doutor Monte e entender melhor o plano das almas. Mais uma estrofe que indica o ataque dos Apoticons e Revelations, liderado pelo Shadow Man, mas a gente sabe que isso não é a parte mais difícil dos Primes derrotar. O pra sempre aqui é basicamente uma analogia ao ciclo que os Primes estão condenados a viver. E assim garantindo a supremacia do Monte. E as últimas partes finalizam basicamente com o sonho de que talvez um dia Richthofen vai conseguir derrotar o Doutor Monte, mas que com certeza não vai ser dessa vez. Quem sabe no próximo ciclo. Tchau! 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 isso continua de forma indefinida nesse formato imposto pelo Dr. Monte, até que no Black Ops 4 alguém resolva mudar isso. Então o vídeo foi esse pessoal, espero que vocês tenham gostado, demorou pra caramba pra fazer aqui essas partes do Black Ops 3, mas é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de avaliar e ajudar, comentar pra ajudar o feedback do canal beleza? Então é isso aí até o próximo vídeo até mais e tchau! É tão difícil fazer a coisa correta. Há muito tempo, eu fiz uma promissão, uma vaga para proteger ele. Para manter minha palavra, eu fiz coisas ruins. Muito ruins. Eu não me desculpe o dolor que eu causo, porque nada disso realmente importa. Esse momento, esse... eu. Tudo de tudo será pronto. Eu menti. Eu menti. Eu menti. Eu menti. Tudo para um propósito que você nunca poderia entender. Eu não mudaria uma coisa única. Ele acha que eu não sei. Eu não sei. Mas eu faço. O sang vai me proteger.